Música Olha ai, cabeludo jogando sinuca ai Música 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 Rapaz, homem é bom mesmo Música 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 Olha ai, foi a 10 Música 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 Olha aí a torcida aí, olha só O prefeito Pablo Gentil jogando sinuca aqui no povo de Santa Rosa Depois de participar da inauguração de um sistema simplificado de água aqui na comunidade Só tá se divertindo um pouco aqui Quatro semanas que ela foi derrubada, só pra goste Opa! Olha eu brincando Olha eu brincando o pé dentro do outro